Rapaziada, o Biden está doente e existe agora uma forte possibilidade dele desistir da corrida eleitoral e a situação, com isso, embora muita gente ache positivo, eu acho que fica pior para o Trump. Mas vamos entender essa história. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Então vamos lá, todo mundo sabe que o Biden está passando por um problema muito sério. Embora ele não assuma que tenha demência, Alzheimer ou alguma debilidade intelectual, tem vários vídeos rolando por aí, ele começa a subir a escada do avião, cai, ele cai três vezes seguidas em um dos vídeos, na escada do avião. Coisa assim, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. A gente já viu ele olhando para o nada, paralisado, assim. Muitos vídeos que indicam que, na verdade, o Biden não está psicologicamente bem, né? Pode ser que chegue a ser uma doença, pode ser que ele só esteja muito distraído por causa da idade. E a questão é que foi feita uma pesquisa há um tempo atrás que aponta que cerca de 70% dos eleitores do próprio Biden, ou seja, quem votou nele na eleição passada, não apoiam para que ele seja um candidato do Partido Democratas. Com isso, a situação do Biden estava muito difícil, por quê? Ou ele desiste da candidatura, ou ele segue adiante com todas as debilidades e ele ia perder, né? Ele até chegou a fazer um debate com o Trump já, só que nesse debate ele foi super mal. Embora o Trump tivesse lá o seu joguinho de palavras e tudo, o Biden se saiu muito mal. Embora ele só seja três anos mais velho do que o Trump, o Trump mostrou que está muito bem, está espertinho. Tomou uns cafés, umas taurinas lá, uma testosterona e mandou bala, né? Enquanto isso, o Biden está devagarinho, apagadinho, não consegue concluir o raciocínio, não consegue explicar direito, não consegue falar muito bem, né? Ele fala, só que às vezes ele se perde nas ideias e isso trouxe uma imagem muito ruim para ele. O financiamento para ele está secando. Só que o Partido Democratas não pode mais tirar ele, porque existe uma espécie de regra interna que o impede, que impede que eles tirem o Biden. Então a única forma do Biden sair é se ele escolher sair. Só que aquela coisa, se ele realmente assumir que ele tem alguma debilidade intelectual, ele não está bem, ele não está legal, isso também o tornaria incapaz de continuar sendo presidente dos Estados Unidos, né? Então ele já, não que ele teria que renunciar, mas ele já seria afastado agora para o vice-presidente assumir, né? O vice assumiria, no lugar dele seria o presidente até o próximo assumir, enfim, depois que aconteceram as eleições, né? Ou seja, 2025. Então, agora o pessoal veio com essa história que ele testou positivo. O protocolo dos Estados Unidos aponta que é necessário que uma pessoa que teste positivo, ela fique 30 dias em quarentena. Só que antes desses 30 dias acabarem, ainda vai rolar a convenção partidária que o Biden precisa estar presencialmente. Então, tudo indica que realmente o Biden, ele queira desistir, né? Ou, aliás, ele não quer desistir, mas ele vê que ele precisa desistir. Então, criaram um motivo para isso, né? Não sei, posso estar enganado em relação a isso, mas seria uma forma dele sair por cima, não assumir o Alzheimer, não assumir que está com alguma debilidade psicológica. Provavelmente, eu ainda acredito que nem é ele que está mais governando os Estados Unidos, porque ele não tem a capacidade para isso mais, né? Devido a essas dificuldades que ele tem até de falar, né? Ele troca nome de todo mundo. Esses dias, ele foi dar uma entrevista para mostrar que ele estava bem. Ele foi falar da vice dele e ele acabou chamando ela de Trump. Então, assim, tem problema você errar um nome? Claro que não, não tem problema nenhum, todo mundo erra nome, acontece, é a coisa mais comum do mundo. Só que o que acontece é que todo mundo está prestando atenção porque toda hora ele troca, toda hora ele erra, toda hora ele se confunde. E isso, no contexto geral, é o que chama a atenção. Então, a principal hipótese, a principal possibilidade para esse momento é que o Biden saia com essa desculpa aí de que ficou doente, né? Pegou o Covid. Daí ele vai conseguir sair bem, pelo menos na cabeça dele, né? Ou na cabeça da equipe dele, ou da família dele. Ah, não, eu até gostaria de concorrer, mas eu não pude estar presencialmente na convenção partidária, o que me impediu de competir na presidência dos Estados Unidos, né? Então, seria um fator além dele, além da sua própria capacidade. Então, por conta disso, seria uma saída mais plausível para ele. Inclusive, ele terminaria o seu último mandato como presidente. Só que, para o Trump, o Trump tomou o tiro na orelha, né? Que era para ser na cabeça, para tirar a vida dele. Mas o Trump chegou a bater 70% de intenção de voto, né? Que é um efeito por conta do atentado que rolou contra ele. Aqui no Brasil, inclusive, se não tivesse rolado o atentado contra o Bolsonaro, provavelmente, ele... Existia uma chance muito grande dele não ser presidente, tá? Realmente, o que aconteceu com o Bolsonaro foi uma quebra de padrão de sistema que permitiu que um dia um cara da direita virasse presidente. Mas, fora isso, não tem como, né? Bom, não conhecemos o futuro, mas a gente... Tinha o Fernando Henrique Cardoso, tinha o pessoal do PSDB que sempre concorreu, mas eles nunca foram, assim, de direita, né? Tanto é que o Geraldo Alckmin já foi do PSDB, ou seja, a extrema oposição ao PT, e na verdade, hoje ele é o vice, né? E com isso, a gente vê, então, que provavelmente uma outra pessoa vai assumir, vai ter a desvantagem de que ela já vai entrar no meio do caminho, mas pode ser um respiro pro Partido dos Democratas, e pode ser uma chance real do Trump não vencer essa eleição. Eu acho que essa eleição já tá no papo, Mas, se o Biden sair e outra pessoa entrar no lugar, o Partido dos Democratas vai começar a se fortalecer. Por quê? Quem odeia, quem tem aquele ódio mortal pelo Trump, assim como muitos aqui no Brasil tem, essas pessoas, elas não vão votar no Trump de jeito nenhum. Assim como aqui no Brasil, tem gente que prefere votar no Lula só porque tem ódio do Bolsonaro. É a mesma coisa. Essa galera, esquece, eles nunca vão votar mesmo em alguém da direita, no Trump ou, no caso, versão Brasil aqui, Bolsonaro, né? Eles nunca vão votar. Mas, tem muita gente que tá ali no meio do caminho, tem muitos Democratas que falam assim, Puxa vida, a gente não pode ter um presidente fraco, né? O líder da principal nação do mundo não pode ser uma pessoa fraca, que troca os nomes toda hora, que fica tropeçando na escada, tudo isso é uma questão de imagem, né? E pra ser bem sincero com você, né? Eu já falei no começo do vídeo, já falei em outros vídeos também. Sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. E eu nunca havia me motivado tanto pra... Em relação a ficar bem, a treinar. Eu tô correndo, fazendo academia, fazendo exercício, como eu nunca fiz na minha vida. Primeiro porque eu preciso ficar psicologicamente bem pra isso. Em segundo lugar, que é porque eu sinto que alguém que é uma liderança, ou no mínimo almeja um cargo de liderança, essa pessoa, ela precisa cuidar bem de si mesmo, porque senão ela não vai ter capacidade de cuidar bem dos outros, né? Então, eu me sinto nessa obrigação de ser uma pessoa preparada no máximo possível de aspectos pra assumir um cargo de vereança, né? É isso que eu tô falando de vereador, né? Agora, em relação a presidente, né? O cara, ele não só tem que estar bem, mas ele tem que parecer estar bem. Então, a imagem de um governante, eu penso que é algo muito importante. Quem é que vai respeitar um governante fraco? Quem é que vai respeitar uma pessoa que não consegue nem vencer as suas próprias debilidades, né? Então, em relação ao Biden, é isso. Ele tem se mostrado um líder fraco. Então, muita gente fala assim, cara, eu sou democrata, eu sou de esquerda, eu prefiro políticas sociais, políticas socialistas, eu prefiro o comunismo, eu prefiro aquilo que o Biden defende, só que eu não posso aceitar ter um presidente fraco, ter uma liderança fraca nesse país. Então, eu vou de Trump, né? Voltando, o cara que já odeia não vai votar, mas o cara que tá ali no meio do caminho. Ou até o cara que é a favor dos ideais defendidos pelos democratas, mas que é o melhor pro país e ele não vai votar no Biden. Entende? Então, é esse tipo de sentimento que pode estar tomando conta dos Estados Unidos agora. Sem contar a comoção por conta do atentado que rolou contra o Trump, mas a tendência é que se o Biden for trocado, que é o que aparentemente vai acontecer, o Trump automaticamente vai murchar um pouco dos seus votos, né? Porque daí terão uma outra opção que seja plausível e não essa múmia aí do jeito que tá o Biden. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.